Eu fico, quem puder dar uma contribuição da melhor maneira possível, já é coração, já é possível. Tchau, bacana. Então, essa maravilha é pra eles, essa canção que eu vou cantar agora. Aplausos Darei a pedido alcoolíes com o sangue, com o sangue, com o sangue, com o sangue, com o sangue. Um beijo lento Vem com o melado do coração e do corpo de voce O sangue sangue Vem dos lugares mais distantes, traga dos gigantes, super-homem, super-gosta, super-carioca, super-homem. O peixe aqui não informa, é melhor vencer, não tem mais perigo de nos agradecer, ela está comigo, só no sol vencer. O sol não bate minha, baby, é bateria, o sol não bate minha, baby, é bateria. Onde é? No coração do Brasil, no coração do Brasil, baby, é bateria, o sol não bate minha, baby. No coração, no coração, no coração do Brasil, baby, é bateria, o sol não bate minha, baby. No coração, no coração, no coração do Brasil, baby. No coração, no coração, no coração do Brasil, baby. No coração, no coração, no coração do Brasil, baby, é bateria, o sol não bate minha, baby. Obrigada. Obrigada. Obrigada.